Oi meus amores, tudo bem com vocês? Márcia Almeida aqui. Olha só gente, que nós vamos aprender a fazer juntinhos hoje. Vamos torrar um amendoim pra ficar super saboroso e crocante. Então vem comigo pra você não perder nenhum detalhe. Olha só, você vai precisar de uma panela, de preferência tá gente, de fundo grosso. Você coloca aí uma colher de sal. Aqui eu tenho 500 gramas de amendoim cru com a casca. Olha só, o meu amendoim eu gosto de torrar pra me fazer brigadeiro, pra me fazer também Guaraná da Amazônia, que inclusive eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo o link pra você assistir o vídeo onde eu ensino a fazer o Guaraná da Amazônia. Não esquece de me dizer da onde é que você tá me assistindo. Olha só gente, você leva pro fogo, fogo médio, o seu amendoim com a colher de sal, tá? Eu te indico você fazer essa torra do amendoim de meio e meio quilo, que é mais rápido, tá gente? Não tem segredo, você vai mexendo, ele vai torrando como eu tô mostrando aí pra você. Você não para de mexer, é bem rápido, porém você não pode parar de mexer se não queima o seu amendoim. Olha aí, ele já passou por uma próxima fase, ele já tá começando a ficar moreninho, tá vendo gente? Aquelas casquinhas ali no fundo da panela, fica assim mesmo, mas depois você consegue tirar com uma peneira, você coloca depois na peneira esse seu amendoim depois que ele já tiver frio. Mais uma coisa gente, na hora de torrar, você vai perceber que ele vai tá quente, se você provar ele vai tá molezinho. Mas o que vai fazer ele dar crocância depois que ele ficar moreninho, é quando ele esfriar. Quando ele tiver lá na panela, você vai escutar uns barulhinhos dele. E olha só, aí ele já tá frio e já tá torradinho, tá vendo gente? Então foi isso meus amores, eu espero ter ajudado vocês aí com essa dúvida de como torrar o amendoim de maneira fácil e rápida. Se gostou, não esquece de se inscrever. Tchau, tchau, beijo, beijo!